Voltamos Brasil, agora está naquele momento que nós mulheres adoramos, um desfile onde a gente fica vendo coisas lindas, um desfile que a gente fica aprendendo, conhecendo, sabendo o que está em alta, o que a gente pode usar, o que combina com o que, eu adoro, adoro de fato esse momento que a gente começa bem o semana se mostrando moda. Milene Túbero, poderosa de batom. Boa tarde, Dani! Bem-vinda! Saudade, beijo. Apresenta a nossa convidada maravilhosa, por favor. Boa tarde, boa tarde todo mundo, boa tarde Brasil. Eu trouxe aqui hoje a Juliana Sanches, que é designer, stylist, maravilhosa, vai apresentar para a gente hoje esse desfile incrível da coleção dela. São peças assim, que ela faz, produzem pouca quantidade, para que seja um pouco mais exclusiva, né? Para que a mulherada ande aí um pouco mais charmosa e com exclusividade por um preço incrível. Isso é melhor ainda, né gente? Então, eu vou convidar nossas modelos, bem-vinda, viu amada? Obrigada, obrigada, Dani. Vou convidando a modelo, tá? Você vai descrevendo a roupa para a gente, combinada? Combinada. Alessandra? Ai, que lindo esse desfile. Esse nem precisa falar muita coisa, né Dani? É um tweed branco, com esses botões, está muito em alta nesse inverno, maravilhoso. E ela com essa pele morena maravilhosa, né? Essa modelo. Então, esse vestido aí é perfeito. Atrás, um zíper atrás também, para dar um... Abriu um pouquinho, porque é difícil, gente. Sozinha para trocar de roupa ali, tá? Ali atrás não é fácil, tá? As meninas que trocam. É. Então, aqui, ó. Deixa assim para ela tirar lá, vai ser mais fácil. Ai, é verdade. É verdade, é verdade. Vocês não estão lá, é verdade. É verdade, é verdade. O picô é a vida da minha amiga. Então, esse vestido aí é perfeito. Tweed. Lindo. Nossa, ó, Nani, pode usar com uma camisa por baixo. Lembrando que a pessoa pode usar ele com uma camisa por baixo. Miga, vou deixar sem antes de convidar o outro modelo para ela te ajudar a abrir um pouquinho para você aí, porque eu sei que... Eu sei que foi a intenção da Ju, foi a melhor possível. Foi a melhor. Mas vai, ó. Atrapalhei a amiga. Falei o tempo para ajudar agora, desespero. Aí eu convido a nossa modelo lindinha, fofa, dai, vem, Dayana. Ai, que graça. Tá. Esse vestido... Esse vestido é um vestido de... É um jeans bem levinho também. É bem parecido com o outro, só que tem a manguinha mais, né? Ele é bem jovial também, né, Nani? Lindo. Eu amei. Eu adoro esses looks um pouquinho mais off-white, nessa cor um pouco mais clara. Gente, branco, off-white, essas cores no inverno, fica linda, né? E a nossa marca é bem atemporal também, né, Nani? Usa agora, usa no inverno, no verão. Então, a gente trabalha bem com essas peças. Exatamente. Por isso. E o bottom nude, eu podia colocar uma bota também, que ia ficar incrível também com a bota. Com a segunda pele também, né? Com a segunda pele por baixo também. Fica lindo, né? Eu amei. Até quero convidar. Obrigada, Amada. Eu quero até convidar você, gente. Entra nas redes sociais, tá? Do programa. Pode mandar mensais, sugestões de pautas, de assuntos que você gostaria aqui. Fala com a produção, fala com o Diego, com a mesma marca, que eles arrasam. Agora vem a Day. Vem a Day. Agora que vem a Day. Maravilhosa, desculpa. Bom, esse look é pra deixar qualquer mulher poderosa, né? Nossa, esse daí, com essa ombreira. Eu tenho um desse. Quando falam pra mim, olha, você precisa ir pra arrasar num lugar, eu pego e boto esse vestido e vou. É lindo. Ele levanta qualquer filha. Esse daí é o look perfeito. E ele não é aquele também que agarra no corpo, né? É um tricô, viu? Ele é um tricô e ele ajusta cada corpo, né, Omi? Então, ele é um tamanho único, que serve aí do P ao G tranquilamente. Ele não fica agarrado. O que eu gosto dele é que ele não fica agarrado no corpo, sabe? Então, não fica mostrando as imperfeições, né? Porque eu não tenho mais 20 anos. Então, eu tenho um pouquinho mais que isso. Então, amiga, a gente, né, mostrar as imperfeições não é legal. Mas eu acho ele lindo. Ele é maravilhoso. Obrigada, Day. Que lindo, né? Dá um charme, né? A gente mudou, né? A moda, né, Ju? Vem com a lambreira, vem com aqueles três babados. Vai e volta. Eu vou desfilar, gente, daqui a pouco. Vou entrar pra desfilar que esse look desfila, que tá merecendo. Já se desfila, tá? Já se desfilo. Esse look tá poderosíssimo, né, né? A cor também, né? A cor maravilhosa. E os botões. Lembra desses botões? Esses botões eram da época da minha mãe. A mãe, a Xuxa usou muito, gente. Usou muito, muito, muito. Muito bacana, né? Vai e volta dessa... A ombreira, a ombreira também aqui, ó. A ombreira. Vem, Alessandra, maravilhosa. Maravilhoso. Tudo volta. Olha que lindo. Um macacão super usável, né? Uma mulher executiva. Ou com tênis também, Nani, pra passear no shopping. Ou seja, a marca traz bem isso, né? A de cidade. Olha, eu acho macacão... Macacão é vida. E outra, também dá pra usar com camisa por baixo. Fica mais sério, dá um ar mais... E tá usando muito a camisa por baixo, né? Agora. Agora voltou a camisa também com tudo. Camisa mais longa, camisa mais curtinha. Camisa cropped agora também, outro dia eu vi. É, o pessoal tá usando bastante mesmo. Eu gostei. Eu tenho esse. Não sai de moda, né, Mi, também? É eterno. Daí não sai de moda. Dá pra colocar com bode. A Mi tem todos da marca. Dá pra usar com bode por baixo e colocar ele por cima também, um mais friozinho. Eu amei. Aí eu adoro macacão. Macacão é uma peça única. Você vestiu, tá ótimo, tá linda, maravilhosa. Quer tênis, coloca tênis. Quer salto, coloca salto. Verdade. Tem essas vantagens. Vem, Dayana, maravilhosa. Olha que estilo lindo. Nossa, Nani, essa é a sua cara. Eu não tinha visto esse. Esse pro look à noite, um jantar. Ele é um lurex, em preto. Gente, olha, é tudo lurex. E ele pode também deixar caidinho. É de quando, lurex? Lurex. Lurex, olha. 2090, sei lá. Ano 90, eu acho, Nani. Muito lurex. E ele lembra bastante um conjuntinho, né? Então, você coloca, é prático, porém, ele parece um conjunto. De saia e blusa, né? Exatamente. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele pode deixar jogadinho também. Pro lado, né? Com a gola. Maravilhoso. Esse eu amei. Esse eu não tinha visto. Esse eu não conhecia. Ele molda bem no corpo. Coleção nova. Esse não conhecia. Esse é coleção nova. Agora eu conheci. Amei. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, Nani. Essa sandália sua também. Que é isso, hein? Olha a dela. Linda, né? Maravilhosa. Linda. Diferente, né? Toda diferente. Toda na cor, né? Olha essas cores que estão reinando aí nessas novas coleções. Olha, agora no verão vai vir muito laranja. O alaranjado vai vir muito, muito forte, viu? Pode apostar nesses laranjas fortes, assim. Vai vir com tudo. Mas eu não combino com laranja, gente. Laranja não é minha coisa. Mas aí você vai na... Depende se você é cor fria, cor quente. Aí você vai na sua paleta. Laranja, eu nunca fiquei bem. Eu também, né? Mas aí vai na sua paleta. De pele, né? Você é mais amorenada do que eu. O rosa vai vir com tudo também, né? O rosa chiclete com tudo. Ai, que lindo. Olha que lindo esse também. É um acetinado, gente? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse tecido, que ele é uma alfaiataria, só que ele dá um tom mais brilhoso, né? Então, ele consegue dar um ar mais sofisticado. Eu amo trabalhar com esse material. Saúde? E é o que? Como se fosse uma seda. É o que? Uma blusa de manga com trigo. Ele é um crópede e uma calça. Espirou a gente pela saúde, né, gente? Vocês nem ouviram, né? Mas é um espirro. Se vazou aí na sua casa, saúde para você que espirrou em casa também. É uma calça com elástico super confortável. Tem elástico também na perna. E é um crópede, então ele é bem fácil de usar. Você pode usar só o crópede com uma calça jeans também, ou a calça com uma camiseta, como eu já fiz várias vezes, porque é super confortável. Aero look. Essa perna, né? Esse elástico me deu um charme. Eu achei que ficou tão mais bonita. E confortável também, não fica? Aparece bem o sapato, você consegue... E dá para ir a calça, quando ela é preta e tem esses detalhes, você consegue usar um outro tipo de look também. Com certeza. Você coloca uma outra coisa, joga uma outra coisa, uma outra peça por cima e pode focar também no sapato. Vem, Diana, só linda. Na bolsa. Olha, que lindo, olha. Nossa, que lindo. Esse é uma bandagem, todo detalhado. A bandagem é perfeita, né? Que ele adere ao corpo, ele modela bem, é uma pegada totalmente diferente. Tudo bem que você não respira, né? Você usa um vestido desse para jantar, você não respira. Respirar para quê também, né? Nossa, achei esse lindo. E é um conjunto também. Então, ele pode usar só a saia depois. A cor está linda. Azul, né? Azul é uma cor que fica igual preto, né? Que cor que vai vir mais? Esse look, eu acho que você pode também usar a parte de cima com a outra parte de baixo e a parte de baixo com a outra parte de cima também. Sim, com camiseta, camisa. Enfim. Eu achei incrível demais. Eu gosto, né? Eu vou convidar as meninas para voltarem para finalizar. Ele faltou eu. Ah, vou abrir depois dos meninos. Depois eu vou desfilar, tá? Para vocês, Anil, a look. A look. Obrigada, meninas. Olha que lindas. Aqui, isso. Eu amei. Lindas. Eu sou mais o preto. Eu gosto do preto também. É, eu sou mais o preto. Acho que o preto... A preta é usável, né? Para todos, viu, gente? Quiserem contratar os modelos também para fazer campanha, eventos. Fala com a Antônia na Max Fama. Está aqui no endereço. Verdade, um beijo, Antônia. Arroba Max Fama Oficial, tá? Todos são modelos lá. Só falar com a Antônia. Podem fazer fotos, né? Campanhas que, aos poucos, está voltando do trabalho, né? Graças a Deus, né, Nani? Graças a Deus que está voltando tudo ao normal. Ainda bem, porque já está... Qual é o nome da nossa terceira modelo, Mi? A princesa de branco. Apresenta, Juliana. É a Rebeca, minha filha. Ah, Rebeca. Estou vendo, não estou conhecendo a Rebeca, que é das minhas amigas, das minhas parceiras modelos aqui. A Max Fama, né? É, não estou reconhecendo, falei, meu Deus. Então, ela veio apresentar o tamanho PP aí, ó, para as meninas. Ah, Rebeca. A Rebeca, que ela, da outra vez, acho que desfilou também. Não, ela só não veio conosco. Não, é a primeira vez que eu sou boa de fisionomia. Ah, você é boa de fisionomia, né, Nani? Não desfilou. Rebeca, é só falar com a mamãe. É, as outras são... É, é só falar com a mãe. Que lindo. Dona Milene, por favor, desfile. A senhorita quer mostrar o seu vestido. Vai lá da entrada agora. É Milene assim. O dia que a gente fez o especial da Xuxa, com a Paquita aqui, ela quis dançar. Agora ela quer desfilar. Me anuncia, peraí, gente. Me anuncia que eu já volto. Ah, nossa próxima modelo, Milene Túbero. Um vestido, escreva, por favor, Ju. Nossa, esse vestido todo poderoso, que combina com a nossa querida amiga. Obrigada, gente. É um veludo. Aonde que eu nem falava, Milene? Agora você só está de meia. É, agora é a minha vez. Aonde que eu olho? Aonde que eu olho? Eu não sei para onde eu olho. Ele é um veludo, todo trabalhado no lurex também. Dá uma voltinha, Mi. Poderoso. Esses botões aí, enfim. Ombreira. A ombreira veio com tudo, né, Ju? Demais. Estrutura. Milene, você é modelo. A gente já é modelo e não aguenta. Foca nos cambitos. Foca na sandália nude, que está aí o lúcio. Foca na sandália. Olha, agora sim. Esse vestido aí é sensacional. Os botões, ó. Que linda. O veludo, o lurex. A gente não aguenta. Ela quer ser modelo, ela fica falando. Ai, gente, olha. Olha, obrigada, Nani, pela oportunidade. Ai, você é modelo por um minuto. Por um minuto. Mas ela não conseguiu ficar de modelo, né? Não é ela, né? Modelo não consegue. Não, é comunicadora. Não adianta. Ai, não adianta. Obrigada, Nani, pela oportunidade. Obrigada, gente, pela oportunidade. Agora eu vou ser modelo. Espero que o Diego tenha. Você gravou, Diego? Ah, tá. Então eu vou vender. Depois eu vou vender. Eu vou ser modelo de desfile. Obrigada. Juliana, convida para as redes sociais. Me fala da... Gente, por favor, sigam as nossas redes sociais. Arroba Juliana Sanchez Oficial. Por favor. Nosso e-commerce no www.julianasanches.com.br também. Já aguarda vocês lá. Nani, obrigada, viu? Imagina, obrigada a você, Ju. Eu quero saber quanto tempo existe a marca? Dois anos. Vamos fazer dois anos agora. A gente já está há um tempinho aí. A gente também pegou essa pandemia também, bem no início da marca, né, Mi? Então a gente teve que refazer várias coisas, mas estamos firmes e fortes aí. Mas agora, a gente tem um tempinho ainda. A gente tem uns três minutinhos ainda. Eu quero saber como que as pessoas... Você está tendo loja física, espaço físico? Eu estou trabalhando online? O meu é totalmente e-commerce, totalmente online. Online. Isso. Aí vê tudo pelo site, enfim. E está vendendo, Ju. Está dando certo. Muito, muito. Porque muita gente, né? Uma das dúvidas aqui é se é coisa do e-commerce. E-commerce, uma dúvida, por exemplo. Cresceu muito, né? Tem os tamanhos, todas as vezes... Tem os tamanhos, as medidas no site, tudo descrito bem, bem certinho para ninguém ter dúvida. E a gente também faz a troca, muito fácil, né? Porque aí se a pessoa se chega, não gostou, a nossa troca é muito fácil de fazer. E cresceu muito, né? O e-commerce cresceu demais na pandemia. Foi o que ajudou aí toda essa indústria aí da moda também. Foi o que salvou, né? Foi o que salvou. E vocês criando, como sempre, e qual a sua próxima coleção? A próxima... Eu sei que uma coleção está lançando, vocês já estão pensando na próxima. Nossa, eu já estou pensando na de inverno, então estamos aqui no verão, praticamente. Estamos pensando no inverno agora, Nani. Agora é só inverno. Olha o ano que vem. Gente, que maravilha, né? Então, a de verão já está pronta. Aí agora vai vir, ela já está pensando na coleção de inverno. Aí você podia lançar um look com assinatura da Nani. É verdade, boa. Fechou. Inverno, né? Já vem toda maravilhosa. Verdade. E e o seu trabalho? Como que está também? É poderoso de uma forma. Ah, Nani, eu estou bem, graças a Deus. Tudo correndo perfeitamente bem. Assim, aquilo que eu estava até comentando com a Ju nos bastidores. O que trabalha com o público, a gente trabalha de forma... Eu, como influenciadora, as coisas estão bem difíceis, né? Como influenciadora. Porque teve um boom por conta da pandemia de influenciador. Então, agora se sobressalta aquele que pensa fora da caixa. Então, eu tenho vários projetos aí que vão vir, se Deus quiser, voltados para o social, voltados para o empreendedorismo. Mas tudo é uma construção, porque as pessoas agora estão começando a voltar. E para quem ama você e quer te seguir... Arroba Poderosas de Batom, gente. Obrigada. Obrigada, meninas. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Para você que está em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijo no coração e, ó, três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente, tá? Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau.